Saudações pessoal de casa, tudo bem com vocês? Tava com saudade, né? Fala a verdade, tava com saudade. Atendendo a pedidos, né? Fala, Giovanni, por que você não faz mais um vídeo aí de perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas, que eu gosto de perguntas e respostas. E recebemos e-mails, cartas, mensagens, celular, SMS, Whatsapps, né? Aí eu falei assim, beleza, perguntem, perguntem, o que vocês querem saber? O que aflige o coraçãozinho de vocês, né? O que é? Qual é o problema da sua vida? Fala, fala, meu filho. Recebemos as mensagens e eu peguei uma, assim, que eu achei legal. Preste atenção, que é só uma vez que eu vou falar, tá bom? E recebemos um e-mail, peraí, aqui. Um e-mail, João Lombriguinha, da cidade de Pneuzinho do Alto. Olha, mesma do outro cara, que é de... Pergunta, Belirato, o que você acha do perigo do Todo Mundo Leu, Cris? Pergunta da hora, né, mano? Vocês conhecem o perigo? O perigo? É o perigo. Mas por que perigo? Por que esse negócio de perigo, perigo, perigo? Antes de mais nada, vamos mostrar pra vocês quem é o perigo. Que é uma revista Playboy? Eu não vou te vender Playboy nenhuma. Então, esse é o perigo. Você viu como que ele é, né? É um carinha meio descolado, malandro. Porém, pessoal, isso aí, teoricamente, não vou criticar. Também não vou apoiar. Vamos falar sobre uma coisa antes chamada estereótipo. Sabe o que é estereótipo? Basicamente, estereótipo é quem é negócio, pessoal? É o pressuposto, né? Ou aquela informação geral, certo? Vou dar um exemplo de estereótipo. Todo político é corrupto. Todo pastor é ladrão. Toda loira é burra. E o Todo Mundo, o Cris, o seriado, ele também aborda isso como um estereótipo de malandro. Ele vende mais barato. É o Polipop, ele é o pobre. Polipop. E isso aí tá no nosso dia a dia? Você acha que existe pessoas que se parecem com o perigo? Vou contar um caso, certo? Estava eu indo pegar o trem, certo? Natal, fui lá pegar o trem. Com o dinheiro contadinho, né? Pra pegar o trem. Aí, tinha um cara na frente lá da escadaria da estação. E o cara chegou assim. Cheguei, cheguei, cheguei. Você vai pegar o trem? Ó, comigo aqui o bilhete é 3 conto, tá? Se quiser ir comigo. 3 conto. Mas fala rápido aí que os cartão não tem ainda. Você sabe? Eu levo pro lado, vi o que a gente tá vendo. Aí, na hora, me veio o perigo, meu. Eu faço até um perigo. Aí, eu falo assim. Beleza, eu compro e tal. Mas, como que é? É o seguinte. Eu te dou o cartão. Você passa a catrária e depois você me devolve lá na gradinha. Beleza? Beleza. Eu quis comprar pra fazer um teste. Meu, parecia que eu tava um seriado e todo mundo odeia o Cris, velho. É uma coisa de novo. Eu cheguei lá, comprei o cara do meu lado assim, tipo, andando comigo, né? Entendeu? Aí, passei a catraca assim e fui lá na gradinha e entreguei pra ele. Aí, ele pega o cartão assim, ó. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, 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 valeu. E eu descobri que esse tipo de perigo... Toda estação tem esses perigos. Tem. Fui lá outro dia, lá na Barra Funda. Tinha um perigo lá. Outro dia eu tava lá na República. Tinha um cara que eu fui comprar dentro da estação do metrô, meu. O cara chegou assim, ó. Comigo é três. Comigo é três. Comigo é três. Mas, tipo assim, falando, olhando pro lado, né? Que negócio eu senti. Aí, eu confiei com ele a passagem. Aí, ele foi dar o troco, né? Nossa, o troco, 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 o troco. Mano, a gente dá risada, velho. Porque é um estereótipo. Eu não tô criticando quem tá fazendo nem apoiando. Eu tô falando que é engraçado, velho. Que nem a praça é nossa, velho. É o estereótipo desse cara, entendeu? Tem também os marretas no leito do trem, né? Que é um tipo de perigo também. Ó, rapaziada. Aqui é o seguinte, ó. Quatro Kit Kat, cinco reais. Aqui na mão aqui, é pagar, pega agora, pega agora, pega agora. Vai rápido aí que os gambetes tão vindo aí, vem. Esse aqui é quanto aí? Dois, quantos, quatro, 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 cinco, cinco. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, tá vindo, rápido. Já pôr. Você acha que você tá fazendo uma coisa errada? Tipo, você tá comprando caro, não pode vender no trem a coisa. Mas você compra, né, velho? Você compra o negócio. Tá enraizado isso aqui. Uma coisa do Brasil, né, meu? Um estereótipo, um negócio de burlar, né? Burlar as coisas. Isso aí, falou. Até a próxima. Fui!